Oh baby, baby, I don't like being alone ginautosom.com.br Oh baby, baby, you must be true when I'm gone O nome que já é sucesso em todo o Brasil Oh baby, baby, I don't like being alone No Oh baby, baby, you must be true when I'm gone I promise you, my love is true I promise you, my love is true I promise you, my love is true Mixagens e Produções DJ Wally So Mix I promise you, my love is true I need to find, I need to feel your love inside I'll keep you close, stable and wide I'll tell you everything that's all I want Can you carry on loving me? That's all I want for you and I say In your arms and where I'll stay I'll keep you close Every day And I feel you touching and making me see And I need you in my life Without you I'll realize I'm nobody So tell me my love will survive Oh baby, baby, I don't like being alone Oh baby, baby, you must be true when I'm gone Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby You must be true when I'm gone Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Mixagens e produção, é claro DJ Wally são mix We wanna stop now, this is all we are This is all we are Even when I close my eyes, I'll see you Os melhores lançamentos em versões exclusivas você só ouve aqui Só CVT From the moment I saw you I was obsessed with you Down the line, so I have to know it's hard for you to feel me Boy, I'm sorry But this is the truth Say, God damn it Love is you Even when I close my eyes, I'll see you I've been wanting you for me Say, God damn it Me hope you're wanting me Even when I close my eyes, I'll see you Now I get everything for love for you My baby, you are my inspiration I'm sick with my obsession See, I know if you make me know where you go My baby, you are my inspiration My baby, you are my inspiration I'm sick with my obsession See, I know if you make me know where you go Let me be in your home No way I'll see you I'll see you I can't love it's a big thing Come to me, this is a lady Hope you're waiting for the breath Don't you touch me when we go Hold me now Now Even when I close my eyes, I'll see you Zoom, audio, som, a mídia que você precisa está aqui My baby, you are my inspiration I'm sick with my obsession See, I know if you make me know where you go See, I know if you make me know where you go My baby, you are my inspiration I'm sick with my obsession See, I know if you make me know where you go My baby, you are my inspiration I'm sick with my obsession See, I know if you make me know where you go Go O Alisson Os melhores lançamentos em versões exclusivas você só ouve aqui. O Alisson Os melhores lançamentos em versões. Os melhores lançamentos em versões. Os melhores lançamentos. Os melhores lançamentos em versões. Os melhores lançamentos. 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 Os melhores lançamentos em versões exclusivas, você só ouve aqui Só se perder Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJs, Champion A, Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic T-T-T-T-A-N-I-K Mixagens DJ, o Alisson Mix O verão já vem chegando, a traguaia logo ali Escapola, Araguanã e Praia do Murici Todo som maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, bofoso da glamurosa Os turistas vem chegando, pode crer que é muita gente Visitando o Champion A, todo ano estão presentes T-T-T-T-T-T-A-N-I-K Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJs, chameão a Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic O verão já vem chegando, o Araguaia logo ali Escapola, Araguanã e Praia do Murici Cor do som maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, bofosuda glamurosa Os turistas vem chegando, pode crer que é muita gente Visitando o Chapeauá, todo ano estão presentes E aí Se inscreva no canal Gingal do som A página oficial do som automotivo Dora PVT Mixagens DJ Wallyson Mix Mixes DJ Wallyson Mix 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os melhores lançamentos em versões exclusivas você só ouve aqui. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música La, 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 la Tonight we gon' meet on the floor La, 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 la Tonight we gon' meet on the floor I know you gotta clap your hands on the floor And keep on rockin', rock it up on the floor If you're a criminal, kill it on the floor Jim Alvinson, a mídia que você precisa está aqui Don't stop, keep it movin', put your drinks up It's getting ill, it's getting sick on the floor We never quit, we never rest on the floor If I ain't wrong, we'd probably die on the floor Costa Rica, Morocco, London to Ibiza Straight to LA, New York, Vegas to Africa Dance the night away, if you like to say you're no, no, no Dance the night away, grab somebody, drink a little more I see me outra, I see me outra, I see me outra I need that old school lovin' Let's have a little fun I wanna take a trip down to the ocean And lay under the sun I need that inspiration Let's chill and smoke a blind Give me that sensation Oh baby, tell no one No, no, no Yeah, go left, right, up and down Let's take it back, boogie around Left, right, up and down Fuck what they say, I'm gettin' down I need that old school lovin' Let's have a little fun Yeah, go left, right, up and down Let's take it back, boogie around Left, right, up and down Fuck what they say, I'm gettin' down Mixagens e Produções DJ Wallace O'Rex I need that old school lovin' Let's go, let's get him Let's have a little fun I wanna take a trip down to the ocean And lay under the sun I need that old school loving Baby Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quase a amiga, hoje ela vai desandar, depois que o sol raiar. Mixagens e Produções E o DJ Pedido tira a roupa e desce até o chão Me pede e bota até ficar de pé na bamba Eu deixo essa presença entre louca na palma da mão Se eu te joguinho, te tira a roupa e desce até o chão Me pede e bota até ficar de pé na bamba Eu deixo essa presença entre louca na palma da mão Me pede e bota, 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 bota Vai ficar de pé na bamba Não para de movimentar Tá se molhando só pra deixar com essa amiga Hoje ela vai desandar, depois que o sol raiar Se o DJ Pedido tira a roupa e desce até o chão Me pede e bota até ficar de pé na bamba Eu deixo essa presença entre louca na palma da mão Se eu te joguinho, te tira a roupa e desce até o chão Me pede botas, quer ficar de pé na pamba Porque é o vambas por todo dia da semana O Alisson Depois que eu vou arraiar Eu jogo em lado do carro Te esperando pra brigar Me pede botas, 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 botas Quer ficar de pé na pamba Música 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 Mixagens e produções DJ Walisson Mix Música 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 Te amar, antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh Carla Oh Carla Fundo dos meus olhos Pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Oh Carla Eu te amei Como jamais Um outro alguém Vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh Carla Oh Carla Eu te amei Eu te amei Eu te amei Obrigado.